Difícil imaginar você com outro alguém que não seja eu Sua boca encaixando em outra boca Abraçando outro corpo que não seja o meu Ei, que está tão distante A rotina enfraqueceu O elo entre a gente Ainda bem que eu acordei a tempo Se dependesse de mim Você vai sempre estar Dormindo de manhã Na sala de estar Comigo do seu lado No chocolate quente Os frutos desse amor Brincando entre a gente Eu não vou deixar Nada nos separar Eu que Deus uniu Ninguém pode mudar Vou prometer Nunca mais te esquecer Até o fim dos dias Eu amarei você Eu que Deus uniu Ninguém pode mudar Comigo do seu lado Chocolate quente Os frutos desse amor Brincando entre a gente Eu não vou deixar Nada nos separar Eu que Deus uniu Ninguém pode mudar Vou prometer Nunca mais te esquecer Vou prometer Nunca mais te esquecer Porque o fim dos dias Eu amarei você 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 Obrigado.